Deixe tudo como está Faz-te conta que não vai embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim Por maior que seja a queda No amor jamais se entrega Quando chega ao fim Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus não vai me interrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amado que não sou Querendo outro em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar Não precisa arrumar a casa Faça em pressa de voltar Tenha espaço pra soltar as suas asas Não lamento Não lamento E não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus Que esse teu adeus não vai me interrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amado que não sou Eu quero que não sou eu Que querei com outro em meu lugar Amém